MESH PESH MESH A Loura e a Morena Também MESH A Mulatinha MESH A Alta e a Pequena A Magra e a Gordinha MESH, MESH A Patroa E também a Empregada No Baile, no Baixinha Não é pra ficar sentada MESH, MESH O Pesinho MESH com emoção Todas querem mexer No meu acordeão MESH, MESH O Pesinho MESH e a Cinturinha O baile de todas, MESH Chega lá toda uma gira MESH, MESH MESH, MESH Ai MESH, MESH Ai MESH, MESH Ai MESH, MESH MESH, MESH, MESH MESH, MESH MESH, MESH, MESH MESH também a Salteira MESH-E a Divorciar Uma MESH-E a Bandeira Outra é de Sem Gonçal MESH, MESH a Mulher da Cidade E MESH, MESH a Mulher do Canto Eu diria é verdade A MULHER é o IME MESH, MESH, MESH o Pesinho MESH com emoção Todas querem mexer No meu acordeão MESH, MESH o Pesinho MESH e a Cinturinha Não é de todas, MESH E ao lado, Duasinha Agora diz-me a quê? MESH, MESH Ai MESH, MESH MESH, MESH Ai MESH, MESH Ai MESH, MESH Ai MESH, MESH MESH, MESH, MESH MESH, MESH Ai MESH, MESH MESH, MESH MESH, MESH Ai MESH, MESH Ai MESH, MESH MESH, MESH Uma MESH à lentejana Outra é mulher de Lisboa Cada MESH a Transmontana Mulher linda, coisa boa MESH, MESH, MESH a Italiana Espanhola e Alemã Mas que será tão bacana? Só acaba de manhã MESH, MESH o Pesinho MESH com emoção Todas querem mexer No meu acordeão MESH, MESH, MESH MESH a Cinturinha O editor de Lisboa Lado de Lisboa Espera ao fim! MESH, MESH Vai lá! MESH, MESH MESH, MESH Ai MESH, MESH Ai MESH, MESH Ai MESH, MESH 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 MESH a Lorena MESH a Boatinha MESH a Alta e a Pequena Magra e a Gourinha MESH, MESH, MESH MESH a patroa E também a empregada No vai, no laxinha Não é pra ficar sentada MESH, MESH o Pesinho MESH com emoção Todas querem mexer no meu acordeão Mexe, mexe o meu lindo, mexe a cinturinha Não é de todas mexem, é lá tudo magia para acabar Mexe, mexe, vá lá Mexe, mexe Ai, mexe, mexe Ai, mexe, mexe Ai, mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Ai, mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Ai, mexe Ai, mexe Ai, mexe Mexe Mexe